Gente, hoje é o nosso encontro dos cajazeiros. Esse aqui é o nosso café da manhã. Só que eu cheguei atrasada, então todo mundo já tomou café, já estavam aí fora. E eu, agora que vou tomar. Hoje eu cheguei atrasada. Aqui tem o queijo, tem o presunto. Presunto. Mussarela. Pãozinho. Rosquinha. Bolacha, peta, tudo que você tem direito. E aqui são os presentes. O brinde que a gente vai, vai brincar mais tarde. Aí nós vamos fazer cada um. Uma lembrancinha para que a gente faça um bingo. E cada um leva um, cada um ganha um. Mais tarde, na hora do bingo, eu mostro para vocês. Não tem que botar não, viu? Gente, além daqueles brindes que a gente vai brincar de bingo, nós ainda temos uma lembrancinha da Fitriã, ó. Muito obrigada. Aqui já tem uma turma sentada esperando, mas ainda falta a gente chegar. E mais tarde, na hora do almoço, eu mostro para vocês, e na hora do bingo também. Nosso amigo ali está tirando esse carro daqui da garagem para a gente ficar aqui. Como hoje é dia do almoço na Cicajazeira, definitivamente a gente vai enfiar o pé na chata. Vocês estão vendo? Aqui eu já gravei aqui uma vez, mas... 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 Almoço na Cicajazeira... Terra... Terra, elétrico, domina da cidade, olha aí. Terra tem dois. Chaleira. Olha aí, candeeio. Moinho. A gente moeu café pelos nossos tempos. Tem outros moinhos aqui também. Agora tem umas relíquias aqui. Esse negócio aqui a gente quer de sapateiro, né? Pra arrimar calçado. Agora eu vou mostrar umas plantas. Olha aqui. Tem quantidade? Tá bonito. Meu também, agora tá de novo. Você fica rica florista, viu? Rica florista, você que gosta. Querida, salgada. Você que gosta de plantas, olha aqui. Não tá pequena, não. Olha aqui essa manta aqui, ó. Cheio de tudo quanto é planta. Eu não sei o nome das plantas. Eu não tenho plantas. Eu tenho umas únicas roseirinhas lá em casa. E aí... Eu vou passar o torno aqui, mas eu quero tirar essas mãos. Não, você não vai ficar, ó. Eu não sei o que tá aqui. Vocês não reparam o barulho, não. Porque estão limpando aqui ainda. E a turma chegou muito cedo hoje e pegou o pessoal de surpresa. Olha aí que lindas. Olha aqui outra carrocinha cheia de plantinhas. Ai, que coisa mais linda. Tem que ter tempo, né, gente? Pra estar cuidando dessas coisas lindas assim. Maravilhosas. Olha aí. Olha isso. Olha aí. Lá em cima. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá linda aqui, olha. Como está aqui. Tá linda. Também não sei do nome. Eu sei que é uma bananeira, não é? Uma bananeira, mas eu não sei. Como que é o nome? Olha aqui na bela da foi. Lá tem mudinha, ó. Tiresinha salgada. Esse vídeo é pra você. Olha. Você que gosta de planta. Tá aqui. Tem mais. Tem mais. Olha aqui. Tem só esse grandão ali. Foi na seu dor. Tem muita folhagem, né? Folhagem. Aquela. Ó. Depois eu vou mostrar. Ainda tem um cantinho lá escondido que tá cheio de planta também. Dessa aqui eu tinha um vaso lá em casa. Na fora, que despencava. Ela, quando ela pega a sua hora, fica roxinha. Nossa, ficava lindo. Mas ela morre e eu não tenho paciência pra estar cuidando de planta, não. Não tenho paciência, não, gente. Eu não tenho tempo, não. Isso aqui também é uma coisa assim, parece um abacaxi. É. Não, mas aquela... Aqui tem o abacaxizinho bem pequenininho. Mas tem essa outra planta. E tem esse negócio aí, que não é abacaxi. Olha. Agora desse lado aqui. Tem uma aqui que tá grande também. Olha lá. Bem alta. Pronto. Eu não tenho vídeo de plantas. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês que gostam de plantas. Olha aqui, essas aqui. Essas aqui é aqui dentro de casa, na lavanderia. Vocês que tem um cantinho aqui. Olha aqui. Um corredorzinho. Vocês não lembram. Olha aqui, essas aqui são orquídeas, né? Essas eu... Esse eu sei que é orquídeas, mas eu não sei o nome das orquídeas. Olha aqui, essas aqui. Olha. Eu escuto um barulho. Ah! Aqui tem um... Tô escutando um barulho. É um aquário que tem aqui. Olha que lindo. Que lindeza. Olha aí. Muito lindo. Bem. Tem mais, viu? Olha aí. Agora essas penduradinhas por aqui. Olha. Gente, pra tudo lá. Tem planta. Olha aí. Aqui é um corredorzinho bem estreitinho. Bem estreitinho mesmo, mas tá bem aproveitado. Olha só. Olha só. Ó. Olha que lindo. Não sei se nem se dá pra mim passar por aqui. Olha. Agora aqui terminou o corredor. Ó. Essa aqui tá linda, ó. Olha o tanto que ela tá linda. Parece até artificial. Gente, eu não sei nome de nada. Vocês que gostam de plantas, devem saber. Essa aqui também é grande, imensa. Tá vendo? Uma folha imensa. Tá vendo? Linda. Olha. Olha como estão lindas. Gente. Muito linda. Você viu essa, Helena? Tô gravando aqui, Ana. Mostrando pro pessoal. Eu tenho muitos canais que... De plantas, né? Só que eu não sei. Mas elas conhecem plantas. Elas vão saber. Tá tudo muito lindo. Muito lindo mesmo. Então, minha amiga, ela gosta muito de colecionar coisas. Olha aí que linda a prateleira dela. Essa estante aqui de... Cristaleira. A Cristaleira. Olha onde você é meu nome, gente. Olha aí, viu? Estão vendo? Gente. E aqui nessa casa, tudo que você precisar. Olha aqui. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha. Olha. 43. 43. O amor de Jesus Cristo. Prontinho. Agora o bingo terminou. E a gente vai comer a sobremesa. Ah, tá. Vamos lá pros pratos aqui também? Porque eu vou... É que eu gosto. Eu vou tirar o doido da minha filha. Você anda, hein? Toma esse aqui, ó. Deixa eu deixar mais aqui, peraí. Aqui, ó. Aqui é a escola de branco. Babi de abacaxi. E manjar com a mecha filha. É. E agora eu vou entrar nele. 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 Obrigado.